Substituição agora, substituição. Sai o pai e entra o filho agora. Sai Vedita e chega Tranks. Pega o ganchinho de Doga. Deu uma porra! Chegou e enxagarrou. E aí, Mike Tyson? E aí? Opa! Mas já está agora na atividade. Ah, Lele, cadê seu cibito? Olha meu cibito ali, ó. Tá cantando aí, Bruno? Não tá não, tá? Ele tá aposentado, sem pescoço ali. Eita, pega do rato! A filha da luta cibita, não vai ver o que ele tá fazendo. A filha da luta, a jogada só para ver uma chuta dar uma sentadinha. Depois tava brigando só sem ela, só ela brigar. A filha da luta, a jogada aprendiz. A filha da luta, a gente tá aprendendo ali, só a gente tá em ferro. A sua tá quase dá um 360 agora do outro, hein? Ela pega muito no pé e doa! Eita, dormiu, dormiu Dormiu Eita, dormiu Acorda ela, Bruno Deixa eu filmar a minha, deixa eu filmar a minha ali na atividade Eu trouxe uma novata ali também pra estrear Olha a anais ordem, tem dois em cima legal dela ali Tava filmando o céu, porra eu Estou vendo aí, ué? A minha tá ali no chão, a minha tá ali Tem outra aqui, ó Estima a aria, veio logo em cima do leão, Bruno Vamos ver, pessoal, essa de Bruno vai agarrar A outra já saiu de cima, vai agarrar Não deu, né? Tem outra minha ali, ó Tá cantando só de longe mesmo Esse é cotói Isso aí Cotói E bitogrânia, ué? Aqui é um poimbo, ué? Como diria, meus amigos, um poimbo Sem pescoço tá aqui, ó Acorda aí, sem pescoço pessoal Sem pescoço Isso aí, papai Aqui é um poimbo, botando aí de tudo Só a camurrinha, mas a jandai é passada Tá aqui, ó Muralha tá aqui Majestade tá ali Milionário tá ali E o filhote de mim também tá ali Vou soltar a minha também Solta mesmo Solta Vai soltar? Aqui tem muita água, cara E agora, um pata, um pata pra água Eita, uma tatua a pata Eita, uma tatua a duas Solta Aí nesse lixo aí, se embola Pra dentro desse lixo lixeiro aí Eu fechava aquela garra Aí, inverteu o arame Aquele ali tem altinho, pessoal É normal isso aí, viu? Ele fica assim, meio separado Porque ele é meio doentinho Ele é doente mesmo Olha, só vai dançarino aí Rapaz A pessoa tá baixando Eu liguei da toma da igreja Vou olhar esse vídeo Deixa o barulho Deixa o barulho O legal O drolo Relo Pernal, pô Você tá ficando com quatro Isso aqui É Quer dizer que esse aqui Tá ficando com aquele dali Pernal Tá com a ponta Que devido tá com o dado É Pernal, pô Esse aqui tá querendo talato Talarica Esse aqui, ó Talarica Talarica, ó Tá querendo talaricar, cara Depois os caras falam que é doido esse bicho, eu não acredito. Aí, brigando no lixo. Sai do lixo, mano. Ela pega muito no pé, quando disse que ela pegou no pé da gente. Deixa eu filmar uma briga de pé também. Gostaste do peitoria da minha tibita, foi? Foi essa que já recebi, gostando antes que tu me mostrou, foi. Tá, se você está longe. Vai se girem, vai se girem. Olha que eu disse, eu lembro com o Bios, pô. Tem aquela... A minha está ali cantando, viu papai. Aquela ali eu vou disponibilizar para os meus inscritos. Olha, se girem. Vai se girem cantando. Olha ali a máquina ali, ó. Cantando na campeada, já dei uma brigadinha. Pera aí. Pera aí. Cantando, vou até virar o bebedor dela. Sem pescoço, tá ali. Já já eu libero ele para ele dar uma traquejada. Mas vocês vão ver no próximo vídeo. Então, deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Tamo junto, a galera está tudo aqui, ó. A gente já vai para outro lugar ali, ó. Cuidando. Olha, reencontro, reencontro, reencontro. Gente, deixa um like aí para a diversidade, gente. Aqui, ó. Duas lendárias. As duas para a paz de todos, essas daqui, ó. Uma tem 12 anos e a outra tem 15. Aí é duas lendas, ó. As primeiras sibitas de Pernambuco foram essas duas. As duas lendas. Ali é novo. Ali é novinha, mas faz sucesso, hein. Essa é nova ainda, mano. Cuidado. Cuidado. A minha abriu cantoria ali. Está virada, mano. Que maria para ali. Eu já ia finalizar o vídeo, mas... Pode contar. Responde. Quando chegar em casa, você não vai... Você não vai comer para ir lá até, não, viu. Vai, cara. Salve, salve, galerinha. Lelo Petnara começando mais um vídeo. Galera, eu vim para a campeada hoje. Está aqui, meu amigo, sem pescoço. Só que eu estou meio com preguiça, galera. De andar, de passear. Mas o que é que eu vou fazer? Simplesmente, ó. Aqui, ó. Campeada hoje é diferenciada, papai. E aí? Será que vai chegar alguma sibita, hein? Dali sem pescoço. Campeada aqui dentro do carro. Já chegou, já, meu filho. Esse vídeo já está aqui, já. E aí? E aí? Eu vou achar aqui outro vídeo. Esse nome. Vou botar aqui. E aí? E aí? O quê? E aí